Deixou o esplendor Estava só e ferido no colgotá Para dar sua vida por mim Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As antorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se do ladrão Que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe No paraíso Comigo estarás Se isto não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As antorinhas não voam mais Se isto não for amor O 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 Obrigada, Jesus